Agricultores atingidos pelas chuvas no estado poderão estender o prazo dos financiamentos do Pronaf. A medida foi anunciada hoje em Brasília. Os produtores também vão receber 48 mil toneladas de milho para a ração animal. As primeiras 15 mil toneladas devem chegar em cerca de 10 dias e outras 33 mil até o final do mês. Para facilitar a entrega, o milho será levado para os silos da Companhia Nacional do Abastecimento e da Companhia Estadual de Silos e Armazéns. Cada agricultor terá direito até 100 sacas. Também ficou acertada a renegociação dos financiamentos dos agricultores atingidos pelas chuvas. Eles vão ter automaticamente mais um ano para quitar os financiamentos. Para isso, basta levar o laudo da Emater até a agência bancária onde o crédito foi tomado. Vão ser beneficiados agricultores de 141 municípios que estão em situação de emergência por causa da chuva. Representantes de movimentos sociais e do governo do estado se reuniram hoje com os ministérios do desenvolvimento agrário e do desenvolvimento social para pedir crédito emergencial aos atingidos. Também pediram sementes de milho e feijão para quem teve as casas inundadas. Esta possibilidade foi aceita pelo governo federal. No entanto, há uma série de questões de ordem operacional que precisam ser tratadas. Portanto, esta é uma das tarefas deste grupo Tarefa. E os prefeitos dos municípios prejudicados pelas chuvas na fronteira oeste se reuniram hoje no Palácio Piratini com representantes do Executivo Gaúcho. Foi o primeiro encontro preliminar de trabalho para a elaboração do Plano Estadual de Prevenção às Cheias que será enviado ao governo federal. Secretários de Estado se reuniram com prefeitos da fronteira oeste para discutir propostas de prevenção às cheias no Palácio Piratini. As ideias apresentadas pelos prefeitos consistem em drenagem de áreas alagadiças, construção de barragens e deslocamento de famílias das áreas de risco. O prefeito de Uruguaiana sugeriu retomar um projeto de prevenção às cheias do Rio Uruguai elaborado pelo extinto DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Com esse DIC nós temos condição de avançar numa área que hoje está a ser impossibilitado o uso urbano e mesmo as casas que foram construídas ali de maneira irregular, elas sofrem com a ação do enchente. Com essa ação de prevenção que nós trazemos ao projeto ao governo do Estado, nós estaremos recuperando, preservando e propiciando que haja o avanço do plano diretor, o avanço da cidade de maneira adequada. As propostas vão servir para elaborar um plano estadual de prevenção às cheias. Verificar quais as de curto prazo na sua execução, quais as que vão precisar de documentação, estudos técnicos complementares. Vamos fazer uma nova rodada de reuniões aí envolvendo os COREDs, envolvendo a nossa Universidade Federal do Pampa, envolvendo os comitês de bacia, para que a gente possa efetivamente unificar, reunir e articular entre si todas essas iniciativas que em médio e longo prazo vão significar uma mudança e uma superação dessa fragilidade dos nossos municípios quando há o enfrentamento dessas cheias de grande porte, como foi o caso dessa de 2014. Hoje o amanhecer registrou mais uma vez marcas abaixo de zero no Estado. Em Santana do Livramento, os termômetros marcaram apenas um décimo negativo às seis horas da manhã. Porém, o sol voltou a elevar as temperaturas logo no começo da tarde. Iraí teve máxima de 23 graus. Vamos então à previsão do tempo para amanhã. A partir desta terça-feira, o ar polar começa a enfraquecer e as tardes voltam a ser agradáveis em todo o Estado. As marcas ficam em torno dos 24 graus nas missões. No entanto, o amanhecer continua frio e com nevoeiros ao longo de toda a semana. Amanhã o dia será ensolarado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 24 graus. O sol aparece entre nuvens no litoral norte. A mínima é de 14 em Torres. Na serra, o tempo permanece seco. Faz 17 graus em Vacaria. A região central tem curtas pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, faz 11 graus pela manhã. O fim de terça-feira também será instável na fronteira oeste. A máxima é de 24 em São Borja. As emergências dos hospitais da capital estão funcionando acima da capacidade. Só no Hospital São Lucas da PUC havia 37 pacientes para 13 leitos. Apesar do inverno ter se acentuado nos últimos dias, as instituições afirmam que o frio agrava o quadro apenas em relação às crianças e aos idosos. A orientação é de que a população procure um posto de saúde antes de se dirigir para uma emergência. No Hospital de Clínicas, havia mais que o dobro da capacidade de pacientes hoje na emergência. O local atende apenas casos com risco de morte ou pacientes que chegam por meio de ambulâncias do SAMU. A situação não era diferente na Santa Casa. 39 pessoas atendidas pelo SUS ocupavam 26 leitos. Para atendimento a convênios, havia 18 pessoas para 14 leitos. Segundo este médico, devido ao avanço dos tratamentos e as campanhas de vacinação, a queda de temperatura não influencia mais na superlotação da emergência. Apenas em internações pediátricas. Essa variação climática funciona ainda para a pediatria. A pediatria tem no período de maio a setembro uma alta incidência de internações em emergência, internações hospitalares, porque realmente com as crianças, a temperatura tem uma relação muito interessante com as suas doenças respiratórias. O município de São Leopoldo, a porta de entrada da colonização alemã no Rio Grande do Sul, comemorou no final de semana os 190 anos do início da imigração no Brasil. A cidade organizou uma festa na rua e participaram representantes de vários setores da sociedade. O ano era 1824. As famílias Kramer, Hopper e Rammel se instalaram na colônia de São Leopoldo. Daquele ano até 1830, mais de 5 mil imigrantes vieram para o Brasil. A maioria se dirigiu para esta região do Rio Grande do Sul. O desfile que lembrou este fato histórico começou na Avenida Independência, uma das mais movimentadas do centro. Puxados pela rainha e as princesas, a turma do Viver Bem passou fazendo malabarismos. Bandas animaram a festa com músicas típicas. As escolas também participaram. O caráter oficial foi marcado pela presença da banda da Brigada Militar. Todos lembrando que São Leopoldo é o berço da colonização alemã. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri